Café da manhã de papel, uvas de bolinhas de gude, carne feita de vegetais, um cérebro feito de lã e uma cabeça comestível. Para a alemã Sarah Hillenberger, tudo o que está à sua volta vira inspiração e ferramenta de trabalho. É assim que uma simples ida à feira se torna parte do trabalho. Adoro os materiais naturais, principalmente as frutas e os legumes. Provavelmente porque eles são bem versáteis, têm cores fortes e sempre causam surpresa porque você não sabe exatamente o que vem. É um material orgânico. Sara Hillenberger nasceu em Munique, mas desde 2007 mora em Berlim. As obras dela são feitas com vários materiais e técnicas diferentes. A ideia é dar novo significado a coisas simples do cotidiano. Os objetos tridimensionais são então fotografados para publicações impressas ou apresentados em locais públicos. Minha paixão por trabalhos manuais provavelmente começou na infância. Faço parte da geração de crianças que cresceram sem assistir televisão ou que assistiam bem pouco, e também sem computador, nem todo esse mundo digital. Por isso, tinha tempo e espaço suficiente para brincar com o que tinha ao meu alcance. Engraçado que meu pai tinha um restaurante em Munique. Quando eu tinha 4, 5 anos, brincava no depósito de alimentos. Acho que por isso sempre tive essa conexão com a comida. Depois de estudar design gráfico em Londres, ela voltou para Munique e abriu uma joalheria. Pouco tempo depois, começou a se aventurar por outras áreas e a fazer ilustrações tridimensionais para revistas. Há alguns anos, a arte dela estampa capas de revistas do mundo todo. Acho que no momento em que você toca as coisas com a mão e deixa a sua própria energia fluir, isso cria algo talvez mais humano e não tão perfeito. É algo que me interessa mais do que a interface perfeita de um computador. O trabalho de Sarah também pode ser visto em vitrines de lojas famosas. A designer adora desafios. Para ela, a obra tem que ser bonita de todos os ângulos. Para projetos maiores, ela trabalha com outros artistas e artesãos. Nesta carpintaria de Berlim, por exemplo, são projetados materiais de escritório de grandes dimensões. Minha carreira, na verdade, começou com um grande fracasso. Entrei para uma agência de design e fui demitida após três semanas. Meu trabalho era fazer um novo design para uma revista de ópera. E o diretor criativo olhou o meu material e disse que não estava melhor do que o anterior. Mas teve uma coisa boa nessa história. Este mesmo diretor criativo disse que a minha pasta parecia mais uma caixa de mágica do que a pasta clássica de uma designer. E que eu não deveria me preocupar porque alguma coisa ia dar certo para mim. O sucesso de Sarah comprova que a designer realmente encontrou seu caminho. Com um estilo inconfundível, ela é hoje uma das profissionais da área mais bem-sucedidas da Europa.